10.000 Alexandre de Moraes vs 10.000 Satanás Quem será que vai ganhar? Comenta 1 se for Alexandre de Moraes, comenta 2 se for Satanás Bora lá rapaziada Nossa senhora que já vem com tudo os Alexandre de Moraes E os Satanás já estão tomando pau Bora ver aqui galera, como é que tá a luta aqui? Mano, tem muito Satanás E tem muito Alexandre de Moraes Quem será o Satanás? Bora lá rapaziada Meta a Shibata pra cima aí meu irmão Galera, bora ver a luta aqui de perto Meu Deus do céu mano Deixa o Alexandre de Moraes ser muito forte Não tem quem ganha desse cara Galera, vocês vão torcer pra quem? Pro Satanás ou pro Alexandre de Moraes Bora lá rapaziada Ih mano, a briga aqui tá feia galera Olha isso aqui mano Nossa senhora velho Galera, a briga tá acirrada mano Bora ver de cima aqui rapaziada Tem muito Satanás E tem muito Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes já fechou aqui galera Já vai fechar o seco por aqui ó Bora lá rapaziada Quem será que vai ganhar mano? Mano, os Alexandre de Moraes tão com o peixe na mão cara Esse peixe tem alguma coisa velho Bora lá rapaziada Deixa o seu joinha Galera, com medo de qual cidade você tá assistindo aqui ó Pergunta o nome do jogo e vou responder cada um de vocês Senta a dedada com gosto de gás aí no seu joinha mano Não pense nem no amanhã Bora lá rapaziada Ih mano, o Alexandre de Moraes vai meter pau no Satanás galera Mano do céu O Satanás vai apanhar para Alexandre de Moraes galera Tu é doido macho Agora vem aqui essa música aqui mano Ih mano Galera lá Olha aí ó Satanás tá perdendo com o Alexandre de Moraes Ih mano O que que aconteceu mano? Não tem quem derruba o homem rapaziada É impossível velho Ó o Satanás aqui tá apanhando o Alexandre de Moraes Tem um grupo grande aqui ó E tem outro grupo grande lá velho Mas meu Satanás venceu Quem será que vai vencer esse homem rapaziada Bora lá rapaziada Bora ver como é que tá aqui pra esse lado de cá ó O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo Galera, senta a dedada com gosto de gás mano Passa o dedo na boca Essa peca a dedada nesse seu coraçãozinho aí Olha ó Aqui já perdeu galera Aqui já perdeu o Satanás ó Ih rapaziada Alexandre de Moraes ganhou Mais um ele tá com o peixe na mão galera Olha isso aqui cara Olha a quantidade que ficou dele aqui mano Olha a quantidade que ficou dele aqui ó 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 Olha a quantidade que ficou dele aqui ó